E veja como bate engraçado o meu coração assim Mas bem pertinho de mim E bate realmente cicopado, vem ouvir aqui Mas bem juntinho de mim Se do coração batida diferente faz você vibrar Eu vou lhe mostrar que meu coração pode variar E juntos nós iremos tentar mudar O que vem do coração E nem pra improvisar E... Sidney Ferraz com o piano Música Música Cid e Elfie ainda no bairro Música Celsinho de Almeida na batera Música 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 Música